Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 67 mil denúncias de violações de direitos humanos foram recebidas pela ouvidoria do governo federal no primeiro semestre de 2017. E a maior parte delas são violações contra crianças e adolescentes. Sinceridade e confiança dentro de casa. Essa é a receita da Tatiane para ter uma relação de transparência com os dois filhos. Mãe da Eduarda, de 7 anos, e do João, de 3, ela conta que fala abertamente com as crianças sobre assuntos como violência e abuso sexual. Ficar de olho em tudo o que os filhos fazem e acompanhá-los de perto garante mais segurança para a mãe. Todos os dias quando chega da escola eu pergunto. Eu pergunto se comeu, se brincou, com quem que brincou, se está bem. Eu olho o corpinho também, eu tenho esse cuidado de estar sempre olhando. E se tiver alguma coisa de diferente eu já pergunto o que foi, o que aconteceu. E a Eduarda ouve direitinho as orientações da mãe e já tem a lição na ponta da língua. Ela sempre fala para mim não aceitar a doce de estranho, não conversar com estranhos, só com quem eu conheço da escola. E a Tatiane não está errada em ter esses cuidados. De acordo com dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, só no primeiro semestre de 2017, foram feitas mais de 67 mil denúncias, sendo que 42 mil delas dizem respeito a crianças e adolescentes. Violência e abuso sexual estão entre as causas das denúncias. O governo garante que a melhor forma de combater esses crimes é denunciar sempre. Essas denúncias são encaminhadas para os órgãos competentes. Essas denúncias são recebidas, processadas, encaminhadas para a rede de proteção. O que é a rede de proteção? São os conselhos tutelares, as delegacias especializadas e no Ministério Público nos estados. De acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o aumento das denúncias também é reflexo de uma maior conscientização. A cada dia, essa concepção, essa consciência de que se tem que se denunciar, ela está crescendo ano a ano. E em segundo lugar, no balanço das denúncias, estão as violações contra a pessoa idosa. Em terceiro lugar, contra as pessoas com deficiência. As denúncias podem ser feitas gratuitamente pelo DISC-100 e também pelo aplicativo Proteja Brasil, para smartphones e tablets. A assistência estudantil envolve uma série de ações que vão desde o pagamento de auxílio transporte e alimentação, até a oferta de alojamentos e acompanhamento pedagógico. O Plano Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, é um programa do governo federal que apoia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior. Para reforçar essas ações, o Ministério da Educação autorizou a liberação de mais de 1 bilhão e 200 mil reais para universidades e institutos federais em todo o país. Dois prédios como esse e 90 apartamentos. Na casa do estudante universitário de Brasília, moram atualmente cerca de 280 alunos. Mas para viver neste endereço e também ter outros benefícios, não basta ser universitário. Precisa fazer parte dos programas da universidade que tem como base o PNAES, o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Nós temos o Programa Moradia Estudantil, o Programa Auxílio Socio-Econômico, alimentação gratuita para todos os estudantes da Assistência Estudantil, duas inovações que é o Moradia Barra Transporte e também o Auxílio Cresce. No total, a UNB atende cerca de 5.200 estudantes por meio do PNAES. Érica, que é estagiária da universidade e aluna de pedagogia, recebe auxílio socioeconômico de 465 reais. E ainda pode participar de cursos de idiomas e almoçar no restaurante. Tudo de graça. Como mora longe da UNB, tem também auxílio transporte. Para o material didático, ganha vale-livro. Ela está feliz com a oportunidade, porque se não fosse essa ajuda... Infelizmente, eu não estaria estudando, dado que como estamos localizados na capital do país e tudo aqui é muito mais caro, os custos de vida são muito mais caros, eu certamente já teria trancado no primeiro semestre. O Ministério da Educação liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais para as universidades e institutos federais em todo o país. Deste 1 bilhão e 200 milhões de reais, 275 milhões são destinados à assistência estudantil. Isso significa que o Ministério da Educação está liberando 100% do orçamento previsto para o programa. O objetivo do Plano Nacional de Assistência Estudantil é assegurar ao estudante que não tem condições financeiras a permanência na universidade, além de combater situações de repetência e evasão. Alunos de cursos presenciais de graduação e pós-graduação, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, podem participar do PNAES. Em todo o país, são mais de 2 milhões e 300 mil alunos que recebem assistência do governo federal. No caso do Programa Nacional de Assistência Estudante, o PNAES, ele é selecionado diretamente pela universidade. Então ele deve procurar uma pró-reitoria, um departamento ou algum órgão de assistência social que faz essa seleção. No próximo domingo, dia 8 de outubro, é comemorado o Dia do Nordestino. Para colaborar com o desenvolvimento da região, o governo federal tem uma série de políticas. A região concentra 50% dos estabelecimentos agrícolas familiares do país. E muitas vezes, esses produtores enfrentam grandes dificuldades devido à falta de chuvas e ao baixo poder aquisitivo. Para ajudar a superar esta condição, o financiamento para estes estabelecimentos está entre os destaques das políticas públicas do governo federal no Nordeste. Mais de metade dos empreendimentos atendidos pelo Pronaf na safra 2016-2017 no Brasil estão na região. E a linha de crédito mais acessada é o chamado Pronaf B, um programa de microcrédito rural considerado estratégico, pois valoriza o potencial produtivo dos empreendimentos. Na última safra, a movimentação chegou a R$ 1,7 bilhão em valor financiado, que atendeu a mais de 690 mil famílias. Atividades como turismo rural, produção de artesanato ou outras iniciativas compatíveis com o melhor emprego da mão de obra familiar no meio rural também são financiados com estes programas de crédito. O presidente Michel Temer vetou o artigo sobre as redes sociais na nova lei eleitoral. Pelo Twitter do Palácio do Planalto, o governo assegurou aos internautas que não haverá censura e que a internet no país vai continuar um espaço para a livre expressão. Nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto